A chapa esquentou, infelizmente não deu pra correr Só que o moleque não tinha nada a ver E na favela geral se revoltou O atingido era o morador Olha seu doutor O povo humilde tá sofrendo a sequela Ninguém tem culpa de morar na favela E a cada dia a situação se complica A invasão dos morros inocentes Perder na vida é assim Muitos protestos e manifestações E a violência ferindo corações É revoltante e acontece sempre Será que os culpados são aqueles inocentes? Eu peço a Deus E lá de cima olhe por todos nós Mas nesse rap vamos soltar a voz O movimento funk tá fazendo uma peluca Aos nossos governantes e autoridades do governo Eu, você e ele todo mundo pede a paz É, e também direitos iguais Chega de violência Ninguém aguenta mais Oh, eu, você e ele todo mundo pede a paz É, e também direitos iguais Chega de violência Chega de violência Ninguém aguenta mais Chega de violência Chega de violência Ninguém aguenta mais Chega de violência Chega de violência Chega de violência Porra! Quem não aguenta mais violência Bate na palma da mão aí, mano Vou pedir a paz Tchau, tchau.